Se a política é ruim, não há Fundação Getúlio Vargas, não há MIT, não há prêmio Nobel de Economia que seja capaz de produzir uma teoria de gestão que transforme uma política ruim em política boa, que transforme uma visão de mundo excludente numa visão compartilhada, que abra mão da concentração de renda em benefício da distribuição dos benefícios para todos os habitantes de um espaço político de uma nação. Por isso, Presidenta, é preciso aplaudir as ferramentas utilizadas, mas é preciso lembrar ao Brasil, por mais moderna a ferramenta, se quem for ao campo plantar, usar mal o trator, a colheita será frustrada. E hoje nós estamos vendo que por trás da busca ativa existe uma política, uma visão de estadista, que não quer mais esse Estado parado na cadeira, que não quer esse Estado inercial, esperando que a sociedade o procure para revelar as suas mazelas. Somos nós, os homens públicos do Brasil, os operadores da política, os militantes do movimento social, os sindicalistas, somos nós que temos que ir à história, que temos que ir ao Brasil procurar onde estão as nossas mazelas e convocar o povo para conosco resolvê-las. Busca ativa, sim, no programa Bolsa Família, busca ativa, sim, no Brasil sem miséria, mas busca ativa também na busca da produtividade, na busca do crescimento econômico, na ação constante de um governo que não se acovarda diante de críticas. Por quê, presidenta? Estamos comemorando o êxito de 22 milhões de brasileiros resgatados da miséria em apenas dois anos. Obrigado. 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 Obrigado.